Salmo 6 Davi recorre à misericórdia de Deus e alcança perdão. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque sou fraco. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão perturbados. Até a minha alma está perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, livra minha alma, salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro quem te louvará? Já estou cansado do meu gemido, toda noite faço nadar a minha cama. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Já os meus olhos estão consumidos pela mágoa e têm-se envelhecido por causa de todos os meus inimigos. apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu pranto. O Senhor já ouviu a minha súplica. O Senhor aceitará a minha oração. Envergonhe-se e perturbe-se todos os meus inimigos. Tornem atrás e envergonhe-se num momento. Tornem atrás e envers a minha vontade. Tornem atrás e em subir a uma parada. Tornem atrás e em vergonha-se. Tornem atrás e em Gong, todos os meus inimigos. Tornem atrás e no theo Dreamcat. Amém.